Galera, eu tô tentado a abrir mais umas caixas mágicas, porque, véi, caiu a Farisepet de 250 dólares. Nossa, nossa, eu abri 4 caixas sem querer. Eu abri 4 caixas sem querer, eu não tava planejando isso, velho. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E seguinte, hoje nós vamos abrir algumas caixinhas aí de skins de CSGO, beleza? Então já deixa o seu likezão e vamos que vamos. Pessoal, seguinte, já vou divulgar um sorteio de skin de CSGO aqui pra vocês, beleza? Eu sei que vocês gostam bastante quando eu faço sorteios e eu quero voltar a fazer sorteio em todo santo vídeo de CS. Então, o que vocês precisam fazer pra me ajudar a rolar sorteio aí em todo vídeo? Seguinte, vamos tentar bater uma meta de likes tranquila aí nesse vídeo, não é nada muito alto, beleza? O que eu peço pra vocês, o editor vai colocar aí na tela, é 5 mil likes em 24 horas. Se a gente bater 5 mil likes em 24 horas, significa que o próximo vídeo de CSGO que eu postar vai rolar um sorteio de skin pra vocês, beleza? Essa é uma meta bem tranquila, eu sei que vocês conseguem bater e aí a gente começa a aumentar as metas pra 7 mil likes, 8 mil likes, 10 mil likes e a gente vai sorteando skins ainda mais caras, beleza? O site que vocês estão vendo aqui na tela é o CSGO.net e pra depositar aqui é muito fácil, nesse site você pode depositar skins de CSGO. Quando você vier depositar, é só você usar aqui o código LUGIN2 que você vai ganhar um bônus de 25%. Esses dias eu postei um vídeo aí no canal, onde eu abri várias e várias facas aqui no CSGO.net. Eu vou deixar o vídeo indicado aí pra vocês, abre já em outra aba, quando você terminar esse aqui, corre lá e assiste esse daí, beleza? E galera, eu tô pensando em fazer várias live streams aqui no canal do YouTube mesmo, tanto jogando CSGO quanto abrindo caixinhas. Então, o que vocês acham? Deixem nos comentários pra mim, se vocês quiserem, comenta assim, hashtag live. E pessoal, vamos que vamos então, a gente tem várias caixas tops pra gente abrir aqui nesse site. Tem essa caixa aqui de facas, inclusive eu acho que recebeu facas novas. A gente tem essa Talon Crimson Web, a gente tem várias facas estileto, várias carambites. Já, já eu vou abrir uma caixa dessa daqui. A gente tem também aqui, essa caixa de Hyperknife, que hoje tá apenas 69 dólares, pelo jeito ela tá com descontão muito bom. Vamos ver a caixa mágica também, que é uma caixa que eu gosto bastante de abrir. Também tá com desconto, tá apenas 66 dólares. Então, hoje é um dia bom pra gente abrir aqui algumas caixas no site. E eu vou começar por essas caixas novas aqui, que são caixas de produtoras de jogos, beleza? Beleza, Bethesda, vamos começar aqui com a caixinha da Bethesda, que é a mais barata. Vamos ver qual skin a gente vai pegar. Tem chance de pegar essa P250, o Wing Shot, a USP S, Neo Noir, caiu na Alp, Warming God. É mais ou menos, mais ou menos. Só que ó, 1,97, deu lucro, deu mais de 1 dólar de lucro. As skins dessa caixa aqui não vão me interessar muito, né? Nem nessa caixa da Ubisoft, porque é só 2 dólares. Mas, Ubisoft aí, é uma empresa muito boa, fez vários jogos bem tops. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa. Vai vir essa Galil, Rocket Pop, também não é lá muitas coisas, vamos ver. 0.74 dólares, essa daqui já não foi muito boa. Agora sim, Activision, começando a chegar aí umas empresas um pouco mais tops, que eu prefiro, sei lá. Tanto faz pra mim, na real, essas empresas aqui. O importante pra mim é o jogo. O jogo ser bom, tá ligado? Eu não sou fanboy de uma empresa ou de outra. Arminha de 2.97 dólares na caixa de 4 dólares da Activision, que não foi muito boa. Nintendo, essa aqui acho que é uma empresa que todo mundo ama, né? Fez um Mario. Bom, vamos ver se a gente consegue pegar, sei lá, a K47 Asimov ou a Fire Serpent. Front Side Mist. Ó, apareceu aqui uma StatTrek Asimov. Front Side Mist de 13 dólares, ou seja, deu lucro pra gente. Com certeza, vou voltar na caixa da Nintendo e abrir mais umas. CD Project Red. Essa aqui é uma que eu não sou muito familiarizado, não conheço muito as produções dos jogos aí por trás dessa empresa. Mas também pode vir a K47 Asimov, que a gente quer bastante, né não? Caiu na MP7 Bloodsport de 8 dólares. Bom, a melhor caixa foi a Nintendo, né? Vamos abrir mais uma, só pra gente ver se ela realmente é boa ou se foi só uma sorte que a gente acabou dando ali de pegar uma mesquinha um pouco mais cara do que o valor da caixa. Passou outra K47 Asimov na minha frente e caiu numa Mac 10 Nuclear Garden. Eu vou abrir mais uma da Nintendo, porque eu gosto bastante de Nintendo, mano. Vamos lá, tá ligado? Eu não sou fanboy de nenhuma empresa. Pode cair tanto a Fire Serpent quanto a Asimov aqui nessa caixa. Também pode cair a Vulcan, mano. E caiu a SSG. Beleza. Beleza. Bom, pessoal, como vieram skins bem básicas, eu vou vender todas elas e vamos voltar aí com a nossa grana que a gente tava no começo. E todas essas caixas aqui, ó, que eu mais gostei, acho que foi a caixa da Nintendo. Eu vou abrir mais tarde algumas caixinhas da Nintendo novamente. Agora eu quero dar uma olhada aqui nessas caixas mais caras, né? Vamos começar por uma caixa mágica. Essa caixa aqui, ela é boa. Ela pode vir a Raul, a Dragon Lore, Medusa também, várias facas e também Luvinha boa. Começamos com o Fire Serpent já, galera. Muito bom. Nossa, meu pai amado. Meu pai amado. Já pegamos uma arma de 252 dólares, galera. Mil reais, velho. Mil reais. Nossa, mano. Você tem noção do lucro que eu acabei de fazer? A caixa custa 200 reais. A gente acabou de lucrar 800 reais. Meu Deus do céu, velho. Que caixa insana, galera. A caixa mágica tá muito boa, velho. Pera aí, deixa eu ver isso aqui no inventário, mano. AK-47. Mano, nossa, velho. Olha isso aqui, o preço desse negócio. 252 dólares. Que brutal, velho. Que brutal. Essa outra caixa também tá com preço bom. Preço promocional de 69 dólares. Só que eu acho que não vai dar nada perto do que a gente acabou de conseguir, velho. Ó, nossa, o M9 Tiger Tooth também é algo muito, muito caro, velho. Deu uma M4x4 Buzzkill. Quanto custa isso? 11 doleta apenas. Apenas 11 doleta. Bom, como a gente já fez aí um lucro bom, eu me sinto bem confiante agora pra abrir essa caixa de facas de 150 dólares. É a caixa mais cara do site, sem dúvida alguma. Vamos ver se a gente pega uma faca boa. Falcon Knife? Não, mano. Meu Deus do céu. 89 dólares apenas. Vamos voltar aqui pras caixas da Nintendo, pessoal. Vou abrir 4 caixas de uma vez. Eu gosto bastante dessas caixas semanais. Às vezes cai uma coisa muito boa, tá ligado? Tipo, ó, pode vir a Fire Serpent e Asimov. Dessa vez veio só essa cá aqui. De 20 dólares. Vamos abrir mais 4. Vai, compensou até. Deu praticamente o preço ali das caixas. Se cair uma faca aqui ou uma dessas raras, mano, já vai dar um lucro muito, muito bom. Ó, Glock Fade, mano. Quase caiu na Glock Fade, velho. Galera, eu tô tentado a abrir mais umas caixas mágicas. Porque, velho, caiu a Fire Serpent de 250 dólares. Nossa, nossa, eu abri 4 caixas sem querer. Eu abri 4 caixas sem querer, eu não tava planejando isso, velho. Meu Deus, eu não tava planejando isso, não. Vamos ver. Caiu uma faca aqui, pelo menos. Eu não sei se deu bom, velho. 215 dólares. A gente gastou 264 dólares. Não deu tão bom. Vamos dar uma olhada no nosso inventário. Vamos vender tudo menos aquela faca lá. Pessoal, como essa caixa aqui tá com descontão bom, eu vou dar uma outra chance pra ela. Vamos tentar pegar uma faca boa. Pode ser um M9 ou uma Bayonetta, uma Carambit, alguma coisa assim. Começamos mal. Alpias e Imove. Vamos de novo. Vamos ver quanto custam essas Imove. 82 dólares? Caramba, velho. Deu lucro. Beleza. Não vou reclamar, não. Eu achei que ia ser menos. Ó, essa aqui que a gente quer. M9, Tiger Tuff, alguma coisa boa assim. As Imove de novo, beleza. Quantos dólares? 82. Lucramos de novo. Vamos lá. Agora uma faca boa. Pode ser a Bayonetta Doppler, velho. Ah, não. Hyper Beast, não. Hyper Beast, não. Não quero, não quero. Eu não quero. 58 dólares. Vamos mais uma. Estamos no lucro ainda com essas caixinhas aqui. Vamos ver o que vai cair. Olha a Carambit como vem, mano. Shadow Daggers. 72 dólares. Eu quero uma faca rara aqui nessa caixa, mano. Ela pode dar faca rara. Não é tão fácil, mas ela pode dar faca rara. Olha lá. M9, Tiger Tuff. Aquilo ali ia ter sido muita grana. Essa Marble Fade, Statue Track, também ia ter sido bastante grana. Vamos ver se não aparece uma faquinha dessa de 200 dólares aqui na caixa de 70. Ó, M9, Tiger Tuff. Era isso que a gente queria, mano. Era isso que a gente queria. Caiu nas Imove, acho que 80 dólares. Beleza. É lucro. 10 dólares de lucro. Beleza. Ó, passou uma que eu queria aqui, mano. Bayoneta Doppler eu queria bastante. Vem pra mim, faquinha. Falcon Scorched. Ah, a Bayoneta Doppler do lado aqui. Era ela que eu precisava, mano. Bom, vamos ver. A gente já abriu bastante dessas caixas aqui. Caiu a AK-47 Bloodsport. Quanto custa? 50 doll. Eu não vou mais abrir caixas dessa daqui, não. A gente conseguiu até um lucrinho. Mas eu vou voltar lá na caixa mágica. Caixa mágica tava muito boa, velho. Tava boa demais, mano. Vamos abrir mais umas da caixa mágica. Pode cair. Bayoneta Doppler, Glock Fade. Aqui a Fire Serpent que a gente acabou de pegar. Olha aqui a Fire Serpent como vem. Carambite Slaughter para aqui. Nossa, velho. Se parasse na Carambite Slaughter, mano, ia ser muito lucro. Tem luvas também aqui nessa caixa, mano. Olha a Glock Fade, velho. A Glock Fade é uma grana certa. Passou Dragon Lore, Medusa, Bayoneta Doppler, luvinhas. Caiu em coisa boa. Caiu em coisa boa. Beleza. Caramba, é isso que eu precisava, velho. Luva de 180 dólares, galera. Agora sim, caiu uma coisa boa pra gente. Eu vou vender porque essa luva não é muito bonita, mas o preço dela tava bom pra caramba. Vamos abrir mais umas caixas da mágica aqui, que elas tão vindo em coisa boa, velho. Ó, passou Fire Serpent, várias Carambites. Vai cair em faca. Beleza, caiu em faca. Vamos ver quanto custa essa faquinha. 79 doll. É lucro. Vamos abrir mais caixa mágica. Passou Dragon Lore, passou Medusa, outra Medusa. Meu Deus do céu, velho. Olha essa Fire Serpent aqui. Está de trek, cara. Nossa, mano. Ó, lucro de novo. Galera, recomendo bastante a caixa mágica, hein? Na moral, tá muito boa. Ainda mais com esse desconto. Nossa, olha essa luva aqui como vem, mano. A Caneon Revolution, quanto custa? 20 doll. É, essa aqui já não foi boa. Mas é uma coisa ruim pra depois cair uma coisa boa. Então, vamos ver se agora cai aquele item top pra gente. Ó, o Cafare Serpent, luvinha. Nossa, luvinha, mano. Quase caiu na luvinha, velho. Eu quero pegar uma luva, mais uma luva aqui nessa caixa, vai. 59 doll, beleza. Vamos vender e vamos continuar abrindo, galera. Vamos abrir até a gente acabar com os nossos créditos nessa caixa mágica. Tá muito boa, velho. Nossa, mano. AK-47, de 90 dólares. Olha o preço dessa AK-47. E os meus créditos bônus estão aumentando. Tô com 37 créditos bônus. Daqui a pouquinho eu vou abrir alguma caixa de Pro Players. Passou a Raul na nossa frente. Para na Glock Fade pra mim, cara. Glock Fade é uma pistola bem cara, velho. Bem cara. Vou abrir mais uma caixa mágica. E aí eu vou ver aqui quanto de grana que eu já consegui lucrar no vídeo de hoje, beleza? Inclusive, se você viu até aqui, deixa o likezão aí pra gente. Nossa, quase parou aí na luva. Outra AK-47, né? Um Revolution. Essa aqui de 59 dólares. Bom, foi o seguinte. Eu vou vender todos os itens que estão aqui no meu inventário. Eu vou deixar só essa AK-47 Fire Serpent aqui de 252 dólares. Galera, agora eu vou tentar lucrar com essa caixa aqui. O CD Project Red. Eu vou abrir 4 de uma vez. Como essa é a caixa mais cara aí dessas caixas da semana, pode vir coisa boa, né? Então, vamos tentar nossa sorte aqui com algumas dessas caixas aqui. Vamos ver o que que já caiu logo de cara, ó. A AK-47 Neon Rider. Como eu entendi, 30 dólares. Ganhamos 60 dólares. Então, deu lucro de 13. Vamos abrir mais 4. O melhor que pode vir aqui é a Dragon Lore. Nossa, se cair a Dragon Lore eu vou ficar muito feliz, velho. Tem a Impress também e a Asimov. Vamos ver. Ó, caiu essa Alpe aqui. 48 dólares nessa Alpe, galera. Deu bom, velho. Deu bom, mano. Caraca, eu tive uma ideia. Se esse vídeo aí bater os 5 mil likes que eu pedi pra vocês, eu vou sortear essa Alpe Neon no ar pros inscritos do canal, beleza? Então, vamos vender todas as nossas outras skins e vamos deixar guardadinha essa Alpe Neon no ar, beleza? A Fire Serpent eu vou vender também pra gente ver aqui quanto de grana a gente tá. A gente já lucrou mais ou menos 70 dólares no vídeo de hoje que dá 300 reais, beleza? Foi um lucro muito bom, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui uma caixa de Pro Player pra ver o que é que cai. Vamos abrir aqui essa do Alphmeister, beleza? Dá pra abrir duas. Mano, essas aqui são caixas de graça, basicamente. Então, qualquer coisa que cair aqui a gente tá num lucro absurdo. Pode passar essa em Move. Ah, caiu numa K47 Headline, beleza? 13 dólares aí pra gente de graça, digamos assim. Pessoal, a gente já lucrou mais ou menos 300 reais. Então, eu vou tentar lucrar mais um pouco aqui, beleza? Eu acho que a caixa que mais deu lucro pra gente foi a caixa mágica. Então, agora eu vou tentar abrir algumas dessas caixas aqui de facas, tá? Pra ver se essa caixa aqui dá mais lucro ainda pra gente. Vamos com uma caixa por vez e vamos tentar lucrar aí pelo menos uns 500 reais nesse vídeo. Ou uns mil, sei lá. Agora sim a gente começa com as facas das brutas, tá ligado? Olha só. Bayoneta Free Hand, 147 dólares. Podemos vender, bater o preço da caixa praticamente. O que a gente quer é alguma skin rara. Uma Doppler, uma Tiger Tuff, Autotronic, alguma coisa assim. Na hora que cair uma skin rara com uma faca rara, né? Tipo uma Mi-9 ou uma Karunvich, a gente vai estar com um lucro absurdo. Eu acho que tem facas aqui nessa caixa de 300, 400 dólares. Então, vamos tentar achar essas facas aqui. Olha, Talon Slaughter, mano. Isso aqui deve ser uma grana, meu parceiro do céu. Vamos vendendo, vamos vendendo. Vocês que estão vindo porcaria, não tem problema. Essa caixa aqui é pegar uma faca boa e ir embora pra casa feliz. Mais uma caixa. Tô sentindo que é nessa daqui que vem. Vambora. Ó, o cara um Bit Doppler passou pra gente. Butterfly Slaughter. Mano, isso aqui vai ser muito caro. Meu Deus do céu. Galera, galera, vocês têm noção? Mano, o que é que tem noção do preço dessa faca? A gente acabou de pegar uma faca de mais de 1.500 reais, velho. Meu Deus do céu. Mano do céu. Agora sim a gente tá falando de um lucro brutal. Se somar os créditos que eu tenho com os créditos aqui do inventário, vai pra 600 dólares. Meu Deus do céu, mano. Aí a gente lucrou mais de 100 dólares aí no vídeo de hoje e a gente tem ainda 122 dólares ali. Eu não sei nem o que eu abro, mano. Não sei, acho que eu nem preciso abrir mais nada, velho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar fora aqui essa faca e vou deixar as 120 dólares aqui e é nóis, guys. Seguinte então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí no meu canal. Não esquece de deixar aí o seu likezão, beleza? Deixa o like aí pra gente, que aí esse vídeo vai chegar aí a 5.000 likes e eu vou fazer o sorteio, beleza? Tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo aqui de CSGO, galera. Falou!